Bom dia, meus amigos! Estamos saindo agora para a cidade de Lins, levando uma filatinha chocolatinha, beleza? Dentro dessa caixinha aqui, nos desejam sorte! Passando aqui na pronta entrega para tomar um cafezinho e já sair de viagem. Não vou demorar muito não, porque o pessoal de Lins está aguardando a chegada da chocolatinha na casa deles. Essa é boa para mim! O restaurante Gramado, em Rinópolis, é um dos pontos da nossa parada para tomarmos café ou almoçar. Nessa oportunidade, a proprietária Dona Neuza estava por lá juntamente com sua filha e também o seu cãozinho. Ao ver a pintarzinha, elas ficaram encantadas e fizemos várias fotos para marcar este momento e seguimos para a cidade de Lins entregar a cachorrinha. Música 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 É pequena, não é uma igreja muito grande, mas tem bastante estatuetas, principalmente a de São Miguel Arcanjo, ou seja, Arcanjo Miguel. Música 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 E aí a foto agora a gente escolheu o nome certo a Nilta a vacina por isso que ela tá passando botando o pescoço para trás olha lá a Nilce aí na foto aí gente olha o óculos aqui ó olha o óculos aqui ó ai a gente tá aqui ó olha o óculos aqui ó tá ansioso não tem essa não tá com o óculos aqui ó Olha lá a Nilta aí E 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 aí Esse é o monumento em homenagem à Força Expedicionária Brasileira que foi uma força militar formada por mais de 25 mil homens e mulheres que participaram da Segunda Guerra Mundial Foi criada em 1943 para combate na Itália Se agruparam ao exército brasileiro e foram mandados à Europa para lutar na guerra Essa delegação militar enviada pelo Brasil integrou as tropas dos países aliados contra as potências do eixo Ou seja, Alemanha, Itália e Japão Após o Brasil ter declarado guerra ao eixo O símbolo da Força Expedicionária Brasileira é uma cobra fumando um cachimbo E foi uma resposta Aqueles que diziam que o Brasil não teria capacidade de ir à guerra E isso só ocorreria, diziam em torno de deboche, se a cobra fumasse O estopim para a entrada do Brasil na guerra foi um acontecimento que ocorreu em 1942 Os submarinos nazistas torpedearam seis navios mercantes brasileiros provocando a morte de centenas de pessoas Esse triste acontecimento provocou grande comoção popular O que contribuiu para que Getúlio Vargas, na época presidente da república declarasse guerra à Alemanha Vale ressaltar que os nazistas que foram durante um tempo aliados a Getúlio Vargas passaram a atacar os navios brasileiros após a aproximação mais forte entre o Brasil e os Estados Unidos que entraram em guerra em 1941 contra a Alemanha Hoje existe um cemitério brasileiro na província de Pistoia, Itália que contém os corpos da FEB, Força Expedicionária Brasileira mortos em ação durante a Segunda Guerra Mundial e que hoje em dia serve como monumento para homenagear esses combatentes As tropas brasileiras atuaram na Itália e a principal batalha travada foi na região de Monte Castelo Entre os personagens históricos que foram à Segunda Guerra Mundial está Humberto de Alencar Castelo Branco, então tenente-coronel Castelo Branco, como é sabido, anos mais tarde se tornou o primeiro presidente do regime militar no Brasil Nessa filmagem aqui em Lins, meus amigos, eu quero homenagear todos os heróis e destacar o Sargento Laudelino Nogueira que infelizmente não retornou ao Brasil com vida Foi um guerreiro extraordinário agraciado com a Medalha Militar Cruz de Guerra criada para premiar os feitos de bravura sendo essa a terceira mais alta com decoração militar e também a Medalha Sangue do Brasil que tinha como objetivo agraciar militares e civis destacados para as operações na Itália e que ali tivessem sido feridos em consequência da ação do inimigo e aí e aí e aí e aí e aí e aí